Oi, oi, charmosas e charmosos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, minha gente, olha só aqui atrás É Isaac e Duas Néure aqui hoje Acabei de chegar aqui em Santa Cruz Acabei de chegar aqui em Santa Cruz, minha gente, muito bom dia É umas 4h20 Já estou assim, estou indo para acordar, dá um fio aqui A minha noite, a noite, a minha cara Vamos lá para mais um vlogzinho aqui de viagem Vlog não, né gente? Eu acho que é se falar vlog Não sei, videozinho aqui, mais um vídeo para o canal, né? Vou mostrar algumas coisas para vocês Tem fornecedor que eu vou deixar aberto Vocês estavam querendo ele Ali que eu vi, na minha, no meu rosto já No frio meu modo E eu estou No meu rosto desse jeito Vou mostrar o fornecedor aberto para vocês hoje no canal, tá? Tá? Aguardem Para que mala termine E é isso Um beijo com o frio Estou quase morrendo Estou em Santa Cruz, minha gente E vamos lá Aparentemente está bem calmo Vamos ver o que eu vou encontrar pela frente hoje É a minha mala Meio que solitária Meio que solitária O estacionamento está bem calmo Olha para vocês virem com o Isaac Nossa, que frio Nossa, que chacão Tem tamanhos De cores Está tendo esse aqui? Olha 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 que frio, meu Deus Eu comprei peças aqui Eu estou acabada de frio, minha gente Não sei como é que eu vou gravar para vocês Que frio é esse? Eu vi esse modelinho de blusa Se eu for lá, olha Esse fornecedor tem no canal É aberto, né? Eu deixo para vocês Mas ainda está fechado aqui a banca Ui, que frio Gente, só está a barra de frio Ó É aberto, mas está Tipo O contato está aberto Mas a banca está fechada, né? Já está a barra de frio Vamos lá, gente Vou gravar para vocês hoje Procurar algo bem diferente Não vim com isso, tá? Estão abrindo ainda a maioria da gente Meu Deus, estou acabada Vim Chegar lá naquele lugar A gente está a vocês que eu ia Pegar o contato Ó Vocês me pediram do último vídeo, minha gente Eu vou pegar o contato agora aqui com ele Para deixar aberto aqui no vídeo No canal, tá? São os canelados Ele é aquele canelado O meu que é tipo algodão, olha Muito bom Num braço Ele está até mais caro Esse material E aqui está bem conto Vou passar aqui para vocês Aqui tem o contatinho E ali em cima também, ó Tem conjunto com calça Com tropeze Tem um cartãozinho, amor? Qual a faixa de preço dos vestidos? É de 30 Olha, gente Deixa eu pegar aqui o contato para vocês Seto Laranja, Rua B, Box 49 Esse é dos modelinhos Tem suplex também, ó Que é croppers e essas coisas Esse modelinho aqui a gente sai bem, ó E mais uma vez os vestidos, ó Esse está muito bom Vou pegar alguns para mim agora, ó Mais uma vez o contatinho para vocês Passando aqui, tá? Como eu tinha prometido Voltar aqui num box Para mostrar para vocês Estou tão aleatória hoje, minha gente Eu não fiz listinha E assim, como eu falei para vocês Que o movimento não está O movimento não faz isso tudo, né? Aí o que acontece? Eu vim pegar coisas Bem diferentes Alguns dos meus financiadores E essa semana Eu tenho que repetir o modelo Aí eu não fiz pedido, né? Fiz só pedido de dois E... Agora eu estou À procura De mais opções Ou coisas diferentes Ele diz Estou querendo Coisa de listo Tipo assim, ó Tem outras cores Dessa lista aqui? Estou querendo coisa assim, ó Já encontrei um vestido Acho que vou pegar essa camisaria também Que ela está linda Que ela é uma coisa diferente Para quanto a camisa? Tem outras cores, é lá É tamanho 1 e 4 Só tem tamanho 1, M M cabelo nem que ela Vamos ver quando a camisa é o único É isso, né? E o shortinho está quanto? Pega aquela camisa Pega aquele vestido ali O vestido tem outras cores? Ó, gente Esse vestido aqui, ó O longo Acho que vou pegar a camisa E o vestido Gente, ó Aqui na lojinha bonita Um box bem arrumado, ó É o juvenil Vou pegar aqui o contato para vocês Porque eu estou vindo a fazer aqui Minha conta Olha que linda E aí As maras de plantão Ó Bem arrumado Até para você fazer um Um Aí assim A sua loja Fica perfeita Moço Tem como passar o cartão? Ah Deixa eu passar aqui o contato Para vocês Ó Muito lindo, minha gente Ó Acho que é bem diferente Não tenho o costume de estar passando Com o conhecedor juvenil Mas Esse aqui eu gostei Também é um estilo Se tivesse adulto Eu compraria Olha esse aqui Olha só Olha só Já quem trabalha com o juvenil Mais pertinho aqui para vocês, tá? Gente, eu enchi a mala Já estou com dois sacos em cima A fila Depois que eu volto para comer Mas eu compro Agora são Cinco Agora seis horas Dez para seis A fila Só que eu vou pegar aqui O maru O alí Tem muitos boxers Aqui também E calma Mas está um frio aqui Minha amiga A gente tem um frio E um frio Quero ir nessa loja aqui Mas ainda está fechada Essa loja aqui É não É esse box aqui Esse box aqui Ah, lindo Esse cara vê do material Olha lá R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 85,00 Onde é que eles estão comprando? Eu não encontro desse preço A gente está bem calmo hoje mesmo Muito calmo mesmo Já andei o setor laranja e o setor azul basicamente É porque a gente não consegue andar tudo Vou dar uma andadinha aqui pelo corredor A gente está avisando que está andando por aqui porque está frio Essa loja aqui ainda tem ela na lista Vou colocar o código passando aqui dela Mas ela tem na lista Tá? Eu não vou comprar nada não Porque eu não vou comprar nada Como é que estão procurando um momento na minha loja? Ó gente, para quem está perto Quem fica mandando mensagem para mim Pedindo indicação para montar a loja Eu compro aqui Aí tem o contato deles Eu compro meus manequins, cabines Tudo aqui nessa loja Olha para esse Para esse pranquino 720 Teve uma vez me perguntaram sobre o manequino de três braços Minha gente, eu ri tanto Eu não sabia que tinha Isso aqui, ó Três braços, né? Isso aqui é um três braços Eu não sabia, ó R$170 Eu nunca tinha visto Nunca tinha parado para ver, na verdade Mas aqui tem o manequino de três braços também Mas tem bancada Tem tudo, minha gente Essa loja é enorme Que vai até ela no final, ó O corredor que tem uma tela Isso é porque eu gosto do manequino preto Eu estou indo para... Eu estou indo para... Gravar Porque eu não estou conseguindo... Gravar Mas... Não estou conseguindo gravar Mas... Bom... Essa cheia E... É normal É normal É normal É normal É uma t-shirt básica, ó Acho que eu vou comprar essas t-shirts básiquinhas Deixa eu ver o preço logo, né? É difícil encontrar ela básica assim, no algodão Olha... Olha a nossa... 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 Aqui é como se fosse uma ladeirada para subir Ou é a minha mala que já está vindo socorro Porque está pesada Olha a nossa... Assim... Vivemos pegando peso... Nossa... Vem ali, tênis, irmão Pra você ver o que você passa Gente, ó Já começou a aparecer a camisa Amarelinha Vocês vão vestir, minha gente Porque eu não vou não, viu Vou meter a cara não, irmã Porque eu vou, mano Vou virar aqui pra falar pra vocês Meninas, tem voando Que eu invejo em tanto De roupa de Brasília Mas vendeu, viu Mas esses perigos agora Eu não vou Me arriscar, não Mas já tem Tá saindo bastante peça amarela Fui procurando uma loja É, tô saindo Pra deixar aberto pra vocês Fiquei de olhar a lista aqui Bota meu endereço direitinho Mas é pra aqui Que sabe Eu investi bastante Aqui pra essas Do Brasil, né E saiu bem Vai lá entender Vou mandar mensagem pra ele Pra saber onde é que ele tá Cheguei aqui no setor azul Pra deixar aberto aqui Pra vocês Ó Outra Ó Aqui você dá pra ficar ao lado do banheiro Que é menino Cortar a talia Que fica da bolsa linda Minha gente Assim, eu nunca comprei não Nunca comprei com eles não Mas Tem peças Tem bolsas bonitas Muito parado Pensa mulher Aleatória sou eu É horrível Viajar sem Sem uma listinha Porque a gente não sabe O que vai encontrar No caso eu vim procurar Modelo diferente, né Falei pra vocês Olha Essa cozinha aqui Tá bem alta Essa cozinha é muito Tá quanto esse aqui Tendo 30 fica de 40 Moço Esse distinto fica de 40 Gente, ó Vou finalizar aqui Com esse prato Primeira parte do vídeo Tá Eu vou continuar gravando Mas O vídeo já fica muito longo Aí esse aqui, ó Peguei esse Vocês já sabem Onde é que eu como Café Água Porque eu vou me alimentar Agora Então foi isso, meus amores A primeira parte do vídeo Tá Vou encerrar agora Porque Não vai ficar muito longo Esse vídeo vai ficar muito longo Já tá Eu acho que mais de 20 minutos Já Aí eu vou Continuar gravando aqui Vai ter a segunda parte aqui Da viagem aqui Que você tá gostando Tá bom Vocês sabem já Onde é o pão Ó O maru, né Que você Você pôr laranja Pra essa alimentação Então é isso Quem gostou do vídeo Deixa like Espero que vocês tenham gostado Aí do fornecedor aberto Que eu deixei, tá E pra quem tava pedindo Aquele fornecedor do canelado Eu coloquei também Aqui aberto No vídeo Então é isso, meus amores Se inscreve Comenta Compartilha Até o próximo vídeo Tá bom Beijo